O movimento dos indignados em Espanha voltou a tentar, pelo terceiro dia consecutivo e sem sucesso, restabelecer o acampamento no centro de Madrid. Mas esta quinta-feira registaram-se vários feridos quando, segundo testemunhas, a polícia antimutin carregou sobre manifestantes junto ao Ministério do Interior. Segundo o diário El País, nove pessoas ficaram feridas e pelo menos três foram detidas. Na passada terça-feira, as autoridades evacuaram completamente a Puerta del Sol, praça emblemática da capital espanhola, que se tornou em maio no bastião do movimento de protesto contra os efeitos da crise econômica e as políticas do governo socialista. Desde então, os manifestantes deparam-se com uma impressionante barreira policial que levou nomeadamente ao fecho da estação de metro e comércios adjacentes. O próprio Sindicato Unificado de Polícia já classificou a medida como exagerada. Legenda Adriana Zanotto